. 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 Com 76.300 mAh ali, o MK1, o duro, o duro, 1.300 mAh, 100 cv, com um belo peso de 810 kg. Pois é, isto de origem pesa quanto? Livrete de 810 kg, mas penso que não seja muito mais para aí. É, 800 kg. 800 e pouco mais. Com 100 cv. É bom, é bom, é bom. Uma caixa curtíssima. Pois porque estes carros de origem, praticamente todos cortam quinta. Sim. É, eles gostam aqui de 205 kg, 210 kg, 205 kg. Uma caixinha de 800 kg a 200 kg a hora, parece uma fatia de fiambre a planar. Sim, sim. Então diz-me lá, porquê o Rally? Eu já tenho um carro há muitos anos. Sim, mas porquê o Rally? Porquê é que não foi um XSI ou um G40 ou sei lá, um carro da época? Sempre gostei da simplicidade. Sempre gostaste do puro e duro, cubo. Exatamente. Adoro o XSI, acho que é um carro que, o nível de acabamentos interior é espetacular, a nível dos bancos, o volante e aquela de 20 led, é muito bonito. Tem tudo o que falta a este, entre aspas. Este não tem nada. Este não tem nada. Nada, nada, nada. Malta, este não tem rádio. Exato. Não tem aqui o ventilador central. Exatamente. Nada. Não tem vidros elétricos, não tem porta-luvas. Só tem gás. Só tem gás. Pois. Não sei que nenhum. Eu assisto e isto corta às 7200, mais coisa, menos coisa, de origem. E agora assim, mas isto nunca mais corta. Ah, sim senhor. Tem aqui umas coisinhas. Então vamos começar. O que é que tu lhe fizeste? De motor, a nível de bloco e cabeça, está completamente original. Já tive que eventualmente trocar a junta de cabeça que apodreceu devido aos anos. Sim. O pessoal queixa-se um bocado destas juntas de origem são um bocado fracas, não é? Cartão. Tive que trocar, começou a fazer passagem de áudio para arco. O que eu já fiz por boleta trabalhada. Tenho por boleta trabalhada. Tenho uns coletores Super Sprint. Os coletores descascos descascos. Tenho a linha intermédia, uma linha sem catalisador dos primeiros XDSIs. Dos XDSIs que não são catalisados. Que não são catalisados. Sim, sim, sim. E os contos que era legal andar sem catalisador. De 92. De 92 podias andar descansado. É uma linha que não tem emendas, tem panela a meio. Porquê? Porque isto já faz barulho. Então se fosse panela direta... Parece um bom boete de móveis é espetacular, não é? Tem panela final PTS. Mas ouve lá, a puxar... Não se ouve... Não se ouve nada, quase nada. Houve-se mais a admissão. Ou aquele... Ou de filtro. Que é o que é? Filtro de caixa? Tenho caixa KPN. Ouve-se mais o... Do que propriamente o escape ali. Quando a gente te meteu a trabalhar. Quando tu chegaste. Eu ouvia a trabalhar de fora. Sempre faz um borulhinho de escape mesmo à maneira. Quando estás fora faz um som mais vital. Mas cá dentro ouve-se mesmo. Ouve-se da admissão e o escape quase nada. Quase nada. Eu tenho um apoio do motor. Que é o apoio do meio. Tive por um PowerFlex. Estava sempre a dar cabo. Que fosse... Que fosse... Que fosse original. Ou fosse um da concorrência. Passam exagerado em cabo. Já de uns 3 ou 4 apoios. É. Partem todos. Desfazem-se todos. E depois ficam ovais. E o motor... Começa a andar muito. Gosto muito, barulho. Destes motores. Gosto mesmo. Gosto mesmo. Gosto mesmo. Gosto mesmo. É incomodível. É. E mais. Material. O que é que ele tem? Tenho um morcedor. Tenho uns B4. Uns B4. Tenho umas molas Apex. De 3. De baixamento de 3mm. Quase não se moda. É. Aquela medida base. Ficou. Não fica colado ao chão. Mas esteticamente fica espetaculado. É. Tenho as jantes. Que são as de 6 polegadas. Que são as jantes do rally MK2. São mais largas. Tem mais meia polegada. Nota-se a diferença. Sim, sim, sim. O carro está muito estável meu. O carro está muito estável. Um. Tenho os pneus Falcon. 2. 685, 55 e 14. Estes pneus. Eu nunca ando em ninhos. Mas ou isso falar bem. São bons. Para aquilo que eles custam. Acho que são os melhores. São pneus baratos. São pneus baratos. Foram pneus em conta. Tendo em conta Yokama. Ou seja outro. Pai. O XSI é bom para quê? Para curvas. Não é? Não. Não. Estes carros. Já um vez fizeste trato dei com ele? Não. 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 Estás a pensar nisso? Já pensei muitas vezes. Mas depois. Um gajo vai dar a estraga sempre qualquer coisa. É pá. Mas estes carros foram feitos para isso? Foram. Mas eu tive aí uma fase. Tive aí uma fase. Que era mês sim. Mas não. Uma despesa. Sempre a pôr coisas. E agora felizmente há cerca de um ano que não ponho quase nada. Por isso. Deixe-se deixar dar a paz nos tempos. Mas quer. O meu irmão também quer fazer. O irmão também quer fazer. O teu irmão. O irmão do homem. Tem um rally. O MK2. A gente há de cá trazer. Há de cá trazer. Olha. Uma coisa que eu disse. Quando filmei o XSI. Acabou. Foi. O pessoal gosta mais dos rallies. Mas o rally. Parece um carro inacabado. Não tem forras. Não tem. É pá. E não é que comecei a gostar dos rallies. É pá. Não sei porquê. Tem uma nostalgia. É pá. E comecei a achar. Pá. Achar estranho a subida de preço. Estão a repentina dos rallies. Em comparação aos XSIs. E aos mesmos GTIs. Porque na altura tu. Este carro custava cerca de 300 contos a menos. Pois. 300 contos a menos na altura. Há 20 e muitos anos. Há 24, 25 anos. É pá. E não é que comecei a achar a piada. O próprio rally não ter nada. Pá. Ou seja. Contra mim agora falo. Pá. É o puro e duro. Estás a ver. É mesmo o puro e duro. Não. Eu quero um carro para puxar. Pá. O rally. É o rally. Não tem rádio. Carpete vermelha. É mesmo. Há hardcore. É mais hardcore. É mais hardcore. O XSIs. Parece que não. É mais simples. Apesar de ser o mesmo motor. A mesma mecânica. As mesmas características. É. Mas é um modelo mais. Mais vamos passear. Mais sofisticado. Não é? É diferente. Isto é mesmo. Pá. Pá. Puro e duro. Pá. Puro e duro. É previsível. Sim. É um fugir bastante previsível. Que travões é que tens? Olha. Nestes por acaso tenho travões ligeiramente diferentes. Acho que há recente de janeiro de 1995. Os XSIs até mais ou menos a meio de 1995. Tinham umas bombas de travão muito toscas. Muito básicas. E em meios de 1995 e 1996 já terem as bombas igual ao do Cup. Ou seja a ti. Eu troquei. As bombas são ligeiramente maiores. A pastilha é ligeiramente maior. O disco mantém o mesmo tamanho. Está a travar bem e está direitinho. Está. Direitinho. Já está forte o material. Direitinho. Não foge para o lado nenhum. Está espetacular. Eu acho que daqui a única coisa que nunca troquei foi motor e cabeça e admissão. O resto está todo restaurado de cabeça aos pés. Já troquei tudo. E pois é malta, este carro está imaculado meu. Estofes, volante, manómetros, pintura. Totalmente novo, novo, novo. Basta um senhor que tinha idade para sair teu cota já há 13 anos. Já. Era um senhor já de idade. O carro tinha o balde de reboque. Andava a carregar. Tinha 70 mil quilómetros na altura quando eu comprei. Com livro de revisões. Espetacular. Tempo de volta dos 60 e qualquer coisa meu. Espetacular. O carro estava muito bom. Comprei o barato na altura. Na altura não vi esta febre. Esta febre é a febre dos pequenos desportivos agora. Esquece. Não vi. Sempre tive. Sempre estimei. Cheguei já a ter outros carros. Nunca o vendi. Cheguei a ter o carro cerca de 3 anos parado. Guardado. Sem mexer nele. Sem mexer. Só a guardar. A esposa a dizer vende isso para que é que és isso. Vende isso para que é que és isso. E tu não. Não. Na altura o que é que me dava pelo carro? Nada. Nada mesmo. Não me dava nada pelo carro. O carro teve 3 anos parado. As coisas melhoraram. Consegui. Voltei eu a pôr aqui em plena glória. E depois não está bem fiche. Porque foi na altura que comprei o carro. Quando era um miúdo. Andei muito com o carro. Fiz muita porcaria. Fiz muitas asneiras. Aí um toca o outro. E umas coisas. A idade da loucura. A idade da loucura. Cheguei. Cheguei a uma altura que cheguei quase que a fazer dia a dia com o carro. Agora é pensável. Um 1.300 é um bocado limitado. Mas acho que para o preço que tem. Sim, em termos de performance, se formos comparar com um G40, com um carro já com o Pesur, claro, este é um 1.300 cv, não vamos querer milagres. E já ter 100 cv, um 1.300 cv. Exatamente, era o que eu ia dizer, tiraste-me as palavras da boca, mas não se pode pedir mais, é um guerreiro. Posso dizer que já foi a uma impotência com ele, antes de ter muito material do que já tenho, na altura só tinha o filtro de caixa KPN, sem catalizador e o chip, e tive 103 cv, o motor está de boa saúde, quem me reparou o motor, o amigo Marcio, me reparou o motor, ele tem uma oficina, a minha Raut, vê-lo na altura que me abriu o motor, limpou tudo, fez tudo como deve ser, os postões não tinham folga, estava tudo impecável, fez um bom trabalho, fechou. Agora, tenho que ir outra vez ao banco, porque entretanto tenho coletores. Achas que tens mais um deposit? Sim, com os coletores, com a borboleta. Borboleta trabalhada, coletores. Antes de chegar aqui... Não tenho muitos mais, mas se calhar 105, 106, 110, por aí. Sim, sim, é capaz de chegar ali os 110. O ideal era sempre fazer uma afinação mesmo com o airbag, não é? Isso era o ideal, mas... Mas ele está a andar muito bem, meu. Está a andar muito bem, meu. O senti... Impecável, meu. Impecável. Salientar ainda que este carro tem os autocolantes, todos como manda a lei, de fábricas e... É uma raridade deixar, mas tu achas. Tu tens. Foi outra luta. E quando comprei o carro, o carro tinha os autocolantes da mala originais. E tinha um amigo que tinha as laterais originais. A partir daí, consegui fazer mesmo... Um desenho. Um desenho. Um protótipo. Com as medidas corretas. Com um amigo que trabalhou numa gráfica. Fizemos vários kits até conseguir a professora. E ficar com as cores muito idéticas. Quase perfeitas. Se fosse originais. Claro. Acho que faz toda a diferença. Tu tens o teu Facebook. Peças e pecinhas. Exatamente. Para quem quiser material para o XSI e Israelis. Vou deixar na descrição depois o Facebook do homem. Material Saco, 606, XSI, Israelis, PSA. É aqui com o homem. É. Tenho ajudado a muitos cristãos. Sim, sim. Já é raro. Há muito pessoal que estes carros foram abandonados. E foram deixados ao abandono. E estão carentes de peças. Há material que não sobrevive. Ou material que eventualmente rouba. Pessoal que às vezes guardou o carro. Mas depois um amigo pediu para lhe vender. Ou qualquer coisa. Pois. O pessoal desfaz-se das coisas. E depois querem voltar a restaurar. Vai se encontrando algumas coisas. Vai se tendo. E isto já sabem malta. Se precisarem de peças. Para estes carros. Têm lá um stock. Um stock. Um stock de peças e pecinhas. Peças e pecinhas. É mesmo assim o Facebook. Uma segunda. E vamos embora. Bem malta. Está tudo. A gente despede-se aqui com um grito. De um rally. 8 mil. Troca. 8 mil troca. Fiquem bem. Subscrevam. Partilhem. Já sabem. Acabamos com um ganda gás. 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 Bem. Vamos ver como é que arranca o rally. É para a despedida. Autorizas? Vamos embora. Qual é isto isto? Vindo a patinar um bocado. É capaz de patinar algo. Se fores com muita rotação. Não com muita rotação. Vamos aqui às 5 mil. Sempre bem. Sempre bem. Sempre bem. Sempre bem. Está mesmo? É. A caixa ajuda muito. São 100 cavalos com vitamina. Vitamina valente. Está muito fixe. Não é nenhum super 300 cavalos. Mas são 100 cavalos. É divertido. Então não é. São 100 cavalos com muita garra. Vá malta. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.